O Governo realiza conferência temática sobre a agricultura, água e saneamento no âmbito da preparação da Conferência Internacional de Paris, que acontece em dezembro. A conferência temática tem por finalidade recolher subsídios e socializar os projetos estratégicos que vão ser apresentados em Paris. É que para o Governo é importante ter uma visão conjunta em como o setor da agricultura, água e saneamento pode contribuir para a transformação de Cabo Verde. O Governo, instituições públicas, setor privado, sociedade civil e parceiros de desenvolvimento juntos nesta manhã de segunda-feira para a Conferência Agricultura, Água e Saneamento. É o pontapé de saída para um conjunto de conferências temáticas de preparação para a Conferência Internacional de Paris, apresentar projetos estratégicos prioritários já identificados e recolher subsídios é o que pretende o Governo com esta conferência. As vicissitudes climáticas e as limitações em matéria da disponibilidade de água e de solo arável não deixam de ser fatores limitantes, mas não devemos encará-los com fatalismo, pelo contrário, constituem razão suficiente para pastas tecnológicas mais inteligentes e resilientes. E nesta luta de fintar o nosso destino de país com parque os recursos, o sistema das Nações Unidas tem sido ao longo dos tempos um dos principais parceiros de Cabo Verde. Ana Graça reafirmou a vontade da organização que representa em continuar a ajudar Cabo Verde nesta caminhada. Da parte das Nações Unidas continuaremos muito empenhados em apoiar Cabo Verde a aproveitar o máximo possível destas novas formas de financiamento e parcerias, tal como preconizado pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 17. O Governo quer ter sucesso na Conferência de Paris e conquistar novas parcerias para que o arquipélago possa conseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para tal, não pode falhar num trabalho de casa. Estamos a preparar as condições de grande sucesso deste evento e esta conferência temática constitui uma primeira abordagem dos parceiros de desenvolvimento sobre os projetos transformadores e catalíticos dos setores da água, saneamento e da agricultura e que deve criar as garantias de sucesso e abrir caminho para novas parcerias. Desde logo, ao nível da transformação da agricultura, ao nível do desenvolvimento dos sistemas de logística e distribuição, ao nível da criação da cadeia de valor, mas também ao nível da criação de um quadro para que possamos ter a água indústria como um setor potente e competitivo em Cabo Verde, capaz de produzir e de exportar para outros países. Para Olavo Correia, mais do que apresentar na Conferência Internacional de Paris projetos do Governo, é ter projetos que representam uma visão conjunta e partilhada de todos os parceiros de desenvolvimento. O que importa aqui é termos uma visão conjunta, uma visão partilhada, como é que o setor da agricultura, da água e saneamento pode contribuir para a transformação de Cabo Verde. Por isso, este exercício de partilha de informações, partilha de conceito e estratégia entre todos nós é essencial para que possamos vender em Paris uma visão de Cabo Verde para o setor e não uma visão do Governo, ou uma visão do setor privado, ou uma visão da sociedade civil. E é este o alinhamento que o Governo quer cimentar com a realização de um conjunto de conferências temáticas a ser concretizado antes da Conferência Internacional de Paris, que acontece nos dias 11 e 12 de dezembro. Obrigado. Obrigado.